O povo quer isso aqui, o Zé Reis. O William Torres mandou cincão. Poxa, Serjão, você nem falou sobre as indagações do Rubão. Por que esse medo? Vamos lá, meu filho. Vamos lá. Ai, ai. Rubão. Cara, primeiro, primeiramente, né? O Rubão, vou começar do final. Eu contei aqui, o dia que o pessoal da Aventure Hero estava aqui, a minha história com o desenvolvimento de um software para a Petrobras que o Rubão não sabe nem o que é, cara. Preste atenção, então, William Torres, cara. O Rubão não sabe nem o que é e ele falou que não funcionava. Então, já começa por aí. Segunda coisa, o meu software foi testado dentro do Centro de Pesquisa da Petrobras. Ele falou lá, né? Ah, ele tem que levar o negócio para testar no SEMPS. Sim, Rubão. Meu software foi testado no SEMPS, cara. Então, o pessoal do SEMPS é que pegou e indicou para as unidades para usar. Para quem não sabe, o Rubão também, pelo jeito, não sabe como funcionam as coisas nessa área de software dentro da Petrobras é o seguinte. Você chega com um software novo na área de caracterização de reservatório, que é a minha área, que não tem nada a ver com a área dele, tá? Por isso que eu não falo da área dele, porque eu não entendo e ele também devia ser do mesmo jeito não falar de coisa que ele não entende, porque ele fala um monte de coisa que ele não entende e vocês ficam aí falando as coisas dele. Mas vamos lá. Como que acontece todo o processo? Vou explicar para vocês como acontece o processo. Eu desenvolvi um software na área de caracterização de reservatório. Eu apresento isso para o Centro de Pesquisa da Petrobras, para o SEMPS. O SEMPS tem técnicos altamente especializados que olham para aquilo que eu estou apresentando e falam assim, hum, interessante, pode ser que tenhamos aplicações. O SEMPS, ele pega, entra em contato com unidades de negócio, as UNs da Petrobras, espalhadas pelo Brasil todo e até pelo mundo, procurando qual UN que teria aquele problema específico que o meu software está resolvendo. Show? O cara do SEMPS liga lá e fala, Cris, por exemplo, ó, estou aqui com um software, o Sérgio está apresentando um software aqui que ele pode ajudar a resolver o seu problema, que o seu problema é esse problema X. Você toparia testar o software dele? Ele vai até aí, sem custo nenhum, para vocês, papapá, passa alguns dias aí, uma semana, testa e depois a gente vê os resultados. Aí o cara da unidade 1 fala, ah, eu queria testar. O da unidade 2 fala, ah, não, eu não quero testar. O da 3 fala que quer, o outro fala que não quer. Aí eu pegava o software e ia para a unidade. Chegava lá na unidade, eu testava. Então, eu testei em uma, duas, três, papapá. Depois que o software foi testado nas unidades, o pessoal dessas unidades retornava um feedback para a galera do SEMPS e falava assim, opa, ó, o Sérgio esteve aqui, testou. Cara, realmente o software dele está resolvendo o nosso problema, pai, não sei o quê. Com isso feito, o pessoal do SEMPS chegava para mim ou para qualquer outro, só estou falando no caso geral, tá? Chegava para a pessoa e falava assim, é o seguinte, ó, Sérgio, seu software realmente resolveu o problema dessas unidades aí, queremos adquirir X licenças e tal e tal. É assim que funciona, entendeu? Então, este é o processo, não tem o que você inventar, não tem o que você fazer nada. Pelo visto, né, ele não sabe como funciona, mas ele pode falar das coisas que ele não sabe. Não é verdade, ô William Torres? Então, não tenho medo de absolutamente nada, cara. Medo do quê? Medo do quê? Se eu tenho meus amigos lá no SEMPS até hoje, cara? Diga aí para mim. Me digue. Então, não tem nada disso. É assim que funciona, tá? É exatamente assim que funciona. As outras coisas lá que ele fala, eu... Ele fala, né? Então, é ele que prove, cara. Fala para ele provar e para mim, entendeu? Fala para ele provar e para mim, entendeu? É só fala para ele provar. Tá bom? Então, é esse que é o negócio. Esse que é o negócio, tá? Ontem eu vi o Serjão saindo na porrada com o cara na rua. Você não me viu de jeito nenhum, cara, porque eu nem brigar, eu não brigo com ninguém, cara. Entendeu? E sim, eu podia estar não bilionário, mas eu podia ter ganho um bom dinheiro, cara. O problema foi que o cara que desenvolveu o software comigo lá nos Estados Unidos, quando eu falei para ele, ó, cara, a Petrobras quer adquirir tantas licenças, nós vamos ter que ter a pessoa de suporte, o cara falou, cara, eu não quero isso. Foi isso que aconteceu, entendeu? E ele chama eu de mentiroso, então ele que prova que eu estou mentindo, né? Entendeu, meu amigo? É isso que a galera quer, tá?